Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de GTA V Online. Obrigado a todos pelo magnífico apoio que têm deixado épico mesmo na série GTA. Vamos tentar manter e trazer um episódio todos os dias. Mas para isso acontecer eu preciso dos meus associados, Zé. Tenho aqui o Yoda e o Raitão. Como é que é, malhotos? Como é que é, pessoal? No último episódio andámos a fazer uma cena mesmo épica. Eu curti mesmo fazer aquilo do Motoclub, Zé. É brutal. Só que, entretanto, a cocaína precisa ser produzida. E isso demora tempo. E eu pensei, vou gravar agora e não tenho a cocaína disponível para fazer a cena. O que é que eu vou fazer? Vamos voltar ao negócio de importação e exportação de veículos. O que é que vocês acham? Ah, Zé? Bora. Bacana? Bora. Então vá. Vocês, entretanto, já estão juntos à minha associação, é isso? Já. Zé, vocês lembram-se deste cofre? Estava em cheio de dinheiro até a cima. Eu derreti a guita toda, só que estou com 300 e tal mil, porque o GTA só quer que a gente gaste, gaste, gaste e gaste. Bom, bora. Vamos entrar aqui e vamos até ao negócio de importação e exportação. E desse lado, o que é que tu vais fazer, Zé? Rebentar. Qual é esse botãozinho do like? Bora. Vamos até aqui. Epá. Isto tem. A cena do galpão. Ah, ok. Eu aqui escolho. Se é Moama, se é exportação. Vamos fazer exportação. Zé, vocês querem mesmo muito que nós façamos aquele Missões de Veículos Especiais? Vocês alguma vez experimentaram aquela missão? Não. Não, não. Eu não. Aqui tem três. Tem a Moamba, tem a exportação de veículos e tem um terceiro que nunca fizemos. Zé, se vocês querem que o próximo vídeo seja de Missões de Veículos Especiais, rebentem com esse botãozinho do like. O que vamos tentar fazer aqui neste episódio hoje é pelo menos trazer três carros. Nós somos três, vamos trazer três carros. É cá, João. É agora, não é? Vamos tentar. Eu vou fazer uns cortezinhos quando a gente se está a mover do local lá para o local B. Se não houver polícia, se não houver adversários para matar, eu corto, né? A pessoa que ainda segue. Bom, bora. Vamos mandar ver aqui um carrinho. Diz aqui, renovar galpão. Como é que é renovar galpão? Os caixas são malucos? Mais dinheiro? Mais dinheiro. Pô, Jesus. Jesus é da luz, que esbalhotos. Bom, localizar. Ok. Bora, Zézocas. Nós temos que ir roubar nada mais, nada menos. Tendo em conta que agora nós só entramos em novos e públicos. Temos que ir roubar um bestia GTS no galpão de veículos. Entrega-me, bora. Vamos embora. Ah, entretanto, vou falar com a minha secretária. Se calhar mando vir a limusina, né? O que é que vocês acham, Zézocas? Ah, é melhor. Então tenho que ligar para o... Ah, entretanto, venho aqui aos lanches. Vocês têm lanches, não? Tens, tens, tens. Lancho está à vida. Acho que podem falar com a minha secretária e pedir lanche. Será que podem? Não, não. Eu tenho cheio. Ok. Eu tenho cheio. Eu tenho cheio. Ok. Deixem-me lá mandar vir aqui a torreta. Mandar-me vir o nosso veiculozinho com torreta, que é aquela limusinazinha, porque eu ainda não acabei a missão do assalto, né? Porque quando eu acabar a missão do assalto, o que é que vai acontecer? Eu já vou ter um veículo mais B10, como nós fomos para o Padres no último episódio dos motocados, aqueles cabrões que vocês andaram a ver. Mas, ok, isso vai acabar. A gente vai ter que dominar isso, Zézocas. Porque nós vamos ser a cru mais motherfuckers da zona. Não vamos dar. Acima de tudo, nós estamos aqui a para nos divertirmos, não é, amiguinhos? E se você... E tu és um inscrito? E tu... Ok, parece-me fácil, parece-me uma cena basiquinha. Bom, o que é que eu ia dizer? Há de ver para aqui a minha limusinazinha, olha, está bem em frente a casa, onde é que vocês estão? Estão no andar de baixo. Estão no andar de baixo, eu já vos vou apanhar. Juntem-se os dois aí ao pé da ponte, eu vou pegar na limusinazinha e vou ter com vocês. Ok, deixem-me buscar aqui a limusinazinha, aqui está ela. Bom, isto podiam era parar a limusinazinha, mesmo a porta de casa, acho que ficavam mais bonitos, acho que não sei porquê. Bom, vamos arrancar, o raitão está aqui, o guiguês, sempre com aquela máscara feia para caraças e sempre com o benefato, não sei, está sempre com a roupa, não sei como é que não faz isso. Bora, e olha, entra aí no piso de trás, vai já montado aí na mexinha dentro de uma almoçada. Bom, mas já me partiu o vídeo, Zé, como é que é possível? Vamos chegar e já me partiu o vídeo. Está gastado dinheiro, cara. Já está, a gastar dinheiro. Bom, temos aqui um carro para roubar e é dentro da cidade, Zé, se vai ser fácil ou não, não faço puta ideia, mas vamos embora. Entretanto, estamos em lobbies públicos, Zé, porque acho que dá pica, eles virem contra nós. Agora é assim, se apanhámos um lobby público em que os gajos é sossegados, como apanhámos no fim do motoclube, vocês não viram que o Rico não gravou, mas os gajos só andavam a andar e a atropelar, a andar e a atropelar e apareceram gajos com cheat e com grandes cenas. Havia um gajos que uma caçadeira matava a qualquer distância, irmão. Ah, mandava rockets com a caçadeira. Já, disparava com a caçadeira e saía um rocket. É isso que depois acaba por estragar. É que o jogo é tão fixe, só que esta malta tem sempre tendência a estragar o jogo. Estraga, 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 estraga. Mas ok, vamos arrancar. Está aqui esta turminha mesmo à abacante. Espera aí, deixa eu só tirar aqui uma fotozinha à abacante. Vou só subir aqui, só para tirarmos uma fotozinha à abacante, que ainda não temos uma foto mesmo à abacante que a limusina. Ora, aí está. Assim, olha aqui. Olha aqui. Que puta de limusina. Esquece esta lima, não é? Olha para isto. Aí, esquece que esta limusina. Que puta de carro com machine gun. Bom, vamos arrancar. Siga. Entretanto, chegamos lá já nos levaram ao carro, não é? Tanto tempo que eu estou a perder, não é? Existe-me tudo. Existe-me tudo e já nos levaram ao carro. Bom, vamos. Entretanto, o que é que vamos fazer? Se vierem players já sabem, Zé. Ah, não, o gajo não te perou. Não, é, abri logo fogo. Fogo. Zé, acho que vamos ter que roubar um carro aqui de uma vivenda. Isto, acho que, na minha opinião, acho que não vai ser fácil. É desta vivenda aqui. Está lá dentro. Está um gajo aí fora. Já, está um gajo aqui fora. Será que eu lhe apontar a arma ele pira-se? Ei, Zé. Pira-te. 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 Isso. Ok, não vamos matar ninguém para já. Zé, metam-se só ao volante do carro e ir na arma. E o carro é, tipo... É aquele BMW com o rabo cortado, meu. Bom, não percebesse. Não há inimigos, não há nada. Bom, vamos roubar. Não há inimigos. Ah, este foi fácil. Este foi facilinho. Foi facilinho. Quer dizer, ainda falta entregar. É um Ferrari. É um Ferrari. É um Ferrari. Ai, a boé da louco, Zé. Olha a bolinha disto. Eu não sei que carros é estes. Estes está à venda, meu. Tem calma, Zé. Ah, é? Vocês ficaram padrosos? Ah, meu. Que maquina, meu. Vai, 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 vai. Isto não está. Uma coisa de louco, Zé. Sim, acelera, acelera, acelera. Zé, tipo... Estes carros existem para a gente comprar. Tem que existir, não é? Então, pararam-me aqui. Vocês acelerem. O carro anda bem, meu. Olha lá. Já foram. Acho que não existe para vender esse. Não sei. Nunca vi este carro, meu. É bem-da bonito, Zé. Calhar existe, mas não sei se acha. E segura-se para ceraças. Não segura-se para o é. Ai, é lindo, Zé. Digo-te já. Digo-te já. É mesmo lindo. É mesmo lindo, 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 lindo. Entretanto, não há players, não. Oxe, eu tinha que vir um gajo contra mim. Não é sério. Vá lá que não tenho custo, principalmente, nenhum. Não é mau. Tinha que ser, Zé. Tinha que ser, Zé. Atravessar à minha frente. Ah, cá, bom. 318 dólares de custo só pelo farol esquerdo. Oxe. O que é que estás a desparar, Zé? Caraças, eu ia tendo ele. Estás a desparar, Zé. É, foi o Iada. É para roubar o trânsito. Ah, pensava que era este gajo. Fazer levantar o asfalto todo à estrada. Oxe. Vocês estão a vir aí atrás, não? Estamos, estamos. Aparece-vos no mapa também o caminho ou como é que é? Não, só aparece o ponto. Pois, então tenho que marcar o galpão. Pois já estou a atravessar a autoestrada. Nós estamos, estamos atrás, sim. Também não pôr. Estamos em 318 de dano, entretanto. Então este derrapou e voltou. Ah, isto foi tipo um coisa, mano. Foi tipo, era o quê? Era um Ferrari preto? Não, não. Aqui eu enchi um gajo de degutivos. Anda lá, saiam lá da frente, Zé. Saiam lá da frente, meu. Mas é que anda-me aqui não, digo já. Bada louca isto, cara. E aí, Zé. Bom, está entregue, Zé. Vamos buscar já o carrinho a seguir. Foi o rico que fez aqui estragos, só pode. Não, não fiz nada, mano. Sério? Estava um caminhão virado na autoestrada. Ah, deve ter assustado comigo, provavelmente. Bom, está entregue, Zé. Best e GTS. O que é que vamos fazer? Vamos buscar mais dois carrinhos. Só que, eu pergunto-me a mim. Eu não consigo lançar a missão pelo telemóvel, consigo? Sou obrigado a ir à minha torre ou não? What? Será? Olha, o Raiton saiu. Ah, então? Não sei. Acho que sim. Ai, bazares de sessão, Zé. Já sabem que a minha inter... Não sei, Zé. Parou o carro e depois começou a andar sozinho, não? Não. O primeiro carro está a interesse. É estranho nenhum, meu. Deixa-me só vir aqui ao computador para tentar perceber que eu acho que aqui só consigo exportar. Não consigo ir buscar. Porque a minha ideia era, através daqui, nós encontrarmos já um ou dois ou três carros. Não me obriguem sempre a ir à minha mansão. Não faz grande sentido, não é? Pois não. O que é que tem aqui? Exportar. Exportar. Ah, só tenho exportado. Ai, Zé. Ah, isto dá para exportar coleções inteiras. Daqueles camiões que dá para me perder. Você tem que esperar para o seguro. Ou espero que você vá em outra crew e vá em casa. O que a gente vai fazer é tentar roubar até completar uma coleção. Ai, isto sai num camião? Com os carros atrelados, é? Isto era porreiro, não sei. Nunca vi. Tem uma boeda coleções, meu. Então pronto, vamos sair daqui. Deixa-me lá sair daqui. Entretanto, é que isto tens que entrar, não é, Retom? Ah, já. Estou a tentar. Como é que sais-me? É isso que eu não percebo. É que tipo, eu não saí do TS. A minha neta do veio abaixo. Bom, deixa-me lá tentar, deixa-me lá tentar ir aqui. Chefe de seguro serve, contratar associado, gerenciar, estilo, fogo amigo, ligado, desligado, ioda, demitir, exterminar, demitir. Já estou com vocês. Habilidades de chefe, solicitar de luxo, organização fantasma. O que é que isto faz? Remova os ícones da sua organização e mama do mapa. Podes fazer isto também. Sobernar a autoridade, os polícias ignoram qualquer crime que a sua organização cometer. Isto é muito bom. São caixas 15 mil. Veículos do chefe. Caraca, Zé. Ah, não dá, mano. Eu sou mesmo obrigado a ir à torre. Bom, vamos embora. Tu estás aí à porta, Iá? Estou. Então vai, eu vou aí ter contigo. Vou ter contigo. Preciso só comandes o Inuvite. Aí, vou morrer aqui. Inuvite. Chefe de seguro serve, contratar associados, comando. Vai lá se recebes. Aham, já está. Ok. Então, sendo assim, a gente já se volta a falar quando estivermos lá em casa, não é, Zé? Uhum. É. Só descobriu na que é a sida disto, é. Bom, Zé Zocas, já chegámos à Penguin Tower. Agora, pelos vistos, tenho que lançar sempre missões a partir daqui. E eu, é preferível dar estes pequenos cortes, do que estar a fazer o caminho todo para cá e tudo mais. Bom, vamos tentar roubar outro carro. A ideia será roubarmos três carros neste episódio e depois sairmos com os três carros e entregar. Será que vamos conseguir fazer isso, Zé? E sabem o que é que eles tinham pedido, o que é que eles tinham mesmo pedido no outro episódio que fizemos isso? Era que houvesse três câmeras. Ah. Eu posso meter a gravar, a webcam é que não. Já se vê. Não, baixa abaixo o gameplay. Eu vou pôr. A gente já vê isso. Mas não é já, é quando só fomos entregar os carros. Para já estamos a roubá-los, os três. A ideia seria fazer uma coleção. Isso é que era mesmo giro, só que a coleção. Tens que ir roubando, roubando, roubando até teres uma coleção inteira, estás a ver? Agora vamos ter que roubar um coquete Blackfin no galpão de veículos. Coquete é tipo Corvette. Bora, temos que sair lá para baixo para o piso. Deixa eu ver, onde é que está isto? Eu só consegui ir para o ground. Espera aí, eu podia ir com todos. Para o térreo, bora. Eu podia ir com todos para o térreo. Bom, vamos nos pôr na limusina. A limusina já está aqui à porta. E vamos já roubar o carro. Vamos lá, roubar o carro. Vamos ficar na limusina e vamos de direita à cena. Temos que roubar um coquete. O coquete são os corvetes. Cravetes. Os cravetes. Cravetes é camarões. E a sério que eu nasci do... E a assistente. A sério? Vai dar cegada. Vai dar cegada mesmo. Vai dar cegada que o... O que faz parte de uma cena de crime. O carro que vamos roubar. O carro que vamos roubar faz parte de uma cena de crime. Onde é que andas, ô Raites? Tu ir, tu ir, tu ir. Raites que te aparta. A limusina continuou toda danificada como a gente a deixou. Vamos lá, se consegues entrar. Dá? Espera, espera. Oh my God. Não dá? Ai, Zé, deixou-me embrulhado. Raites que me dá. Bora. Siga. Vamos arrancar. Isto vai dar cegada. Por isso, o que tu tens a fazer é mal chegarmos lá, Zé. Não perdoa. Vamos a limpar tudo. É tudo, 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 tudo. Tudo a rebentar tudo. E vizê tudo. Hã? E vizê tudo. Ah, tudo o que estiver lá é para a madura abaixo. Não é? Então chegamos lá. Já com 17 estrelas e meia. Bora. Vamos embora. Vamos puxar caravão. Agora. Oh, chete. Chete. Segura. Ok. Passar por cima de um não dá? Não. Oh, chete. Pode ir continuar. Não. Não. Está a certeza. Essa limusina não sei se vai chegar ao final dos três carros. Mas, olha, são promenor técnico. Não é rico. Bora. Vamos puxar caravão. Bom, Zézocas. Estamos atendendo de tal metros no nosso objetivo. Vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Uhum. Para-te aí para abrir fogo mesmo como deve-se. Deixa eu ver. Vamos ver o copter. Calma. Calma que está ali, Bob. Vamos espar já. Vamos só tentar perceber o que é que é que está. O que é que se passa? Já está. Já está. Então abre fogo já. Abre fogo. Mete. Ui. Ali. Esse já. Esse já. Bem. Bem jogado. Calma. Temos que matar os lá atrás. Não destrua o carro. Não destrua o carro. Já. Não destrua o carro. Espara. 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 Aí. Aí. Cuidado. Agora o carro está à polícia atrás. Bom jogado. Vai lá à frente. Ui. Tamo lá a tentar sair. Tá? Tá? Trás. Trás. Bora atrás atrás atrás. Há um de vocês que conduza Zé. Um de vocês que conduza. Oh chete. Bora bola. Venham atrás de mim. Venham atrás de mim. Venham atrás de mim. Venham atrás de mim. Oh chete. Estou com duas estrelas Zé. Vai bora atrás. Cover. 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 Cover à frente. Cover à frente. Aqui vai explodir. Vai explodir. Oh ioda. Oh my god. Descobre aqui. Dois caras da Bangal. Estão a vir atrás de mim? Estamos. Vamos. Estou com muitos turmos já esse. Está atrás de mim. Oh chete. Uma. Bem jogado. Ui chete. Apareceram muito de frente. Eu estava a olhar. Estava a olhar para vocês. Bora. 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 Acelera aí. Eu vou à vossa frente. Vocês vão abrir caminho. Vocês é sempre a fundo. Desde que não batam. Bora. É isso. Bora. É isso. Ah puta velho. Ai a limusina. Isso é tudo terreno? Parece. Parece velho. Bora. Sempre a prego. Sempre a prego. Vocês à frente abrem caminho. Oh chete. Vocês levam mesmo a sério quando eu digo que abrem caminho. Não é? Bora. Essa limusina é uma missão que não vai aguentar até o final da viagem. Acho que não. É que os caras estão a explodir mesmo ao pé da limusina. É. Bora. Isto é anti-explosões mas. Vai. Vai abrir. Isso. Siga. Siga. Os que não arremetaram não arremetaram. Bora. À frente. À frente. A ideia é escalar com ele mais ou menos. não é? Não é? Não é? Não. A crise é essa aí? É uma mulher que você viu aí. Não é? Não. do carro é o cheiro atrás vizinho e agora acelera aí não parem de estar a mano senão a gente não mais lá chega à frente à frente e já tem mim não acertei e bora hora hora siga 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 sempre vou puxar aí cartolina e as carras da que é louco não é não tá louco é vai assim por fundo mas não é igual àquele qualquer de passar aqui esquerda aqui para vira eu vou a sua funda agora pois não este é outro é um qualquer clássico é eu arranquei a fundo direito ao galpão tem uma da bongó atrás mim eu acho que vou ter que me livrar da bongó antes de entregar o carro e aí a zesta anda para caralho se você esquece com isso tentarem me apanhar aqui é de disponer com o carro da bófia ai deus estes apacaraças mas vai a quanto meu ai deus 130 milhas milhas vai roda sem medo oi já não é da gente o diabo vão pôr todo lado aqui eu acho que eles devem estar já é à volta do coisa do galpão que é o mais chefe olha que a polícia tá tudo tá para estar no fundo todo inteiro com com vocês oh chefe passei mesmo na esquadra da polícia e eu só tô ouvindo explosões e o carro anda um pouco é juro mano o carro anda para caralho é e aí é e eu não acho que não vou conseguir entrar no galpão com este eu tenho partido todo em cima de mim estou na grove street já espera que eu vou marcar e agora eu não sei onde é que tem aqui vai marquei tem aqui eu pássio e as zez quatro mil quatro mil dólares de concerto e aí o carro é boi da louco para drift mano nunca conduzi este carro é muito louco zez juro ... fait mais que esses carros não existem à venda o acho que existe agente não ligia aos carros E a fundo deu uma travagenzinha larguei acelerador e o gajo fez banarra até de vez Olha desapareceu a marcação não sei o que é que vocês fizeram Nós marcámos também mas agora estás com a bofia Já não não desapareceu uma bofia agora Então entrega Já vou entregar Nós temos bofia vamos ficar por aqui O carro é espetacular esquece-lhe o que eu juro Tem gente de boeda grande Deve ser maior gente que eu vi até agora num carro O carro é todo rebaixadão Oxi lindo Tá Ia pois é que uma menina de driftção que eu faço Não é os drift mais perfeitos do mundo mas são drift Bom Zé está o segundo carro entregue Vamos roubar o terceiro carrinho que é para a gente fazer o vídeo e entregar 3 carros Ou aliás Vamos fazer o vídeo e roubar 3 E a entrega vai ser para o próximo vídeo O que é que vocês acham Não era mal pensado E a gente começa logo desde o princípio com as 3 câmeras É possível Vai ficar bem épico Nível do comando 14 Já somos malandros no nosso comando Zé Bom A ideia Demora é um bocadinho Que é a ideia de coisa né Da limusine ir à frente a abrir caminho Você pagou 4.050 para consertar este veículo para armazenamento Zé Zocas olhem aqui Estão a ver Ai é lindo este carro Zé Lindo 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 Que roubei agora O outro BM também é muito louco Olhem aqui Zé Zé Bom Zé Zocas A gente já se vê na Penguin Tower outra vez Para lançar um novo negócio Bora Olhem aqui vos cá Zés Vamos aportar Bom Zé Zocas De volta a Penguin Tower E vamos roubar o terceiro veículo Para completarmos a nossa missão Só que agora Já aqueceu um bocadinho mais Que os players já andam a arrondar a malta Vamos ver Se não vamos ter cegado Para já ainda só tivemos cegado com a polícia Mas se virem players tudo bem mano A gente abre o fogo também Vão ver o estado em que está a limusine Que as joelhadas deixaram a limusine Mas também é normal Zé Depois daquela situação da Bongói é normal Bom vamos ver que carro e que eles tem para a gente roubar agora Zé Zé Deixa-me ver Qual é que será Entrega um turismo R Nice Bora Vamos embora Deixa-me sair que eu arrasto todos Eu arrasto logo todos ao mesmo tempo Deixa-me ver Todos saem para a terra Pá era bacana que fossemos os três para o mesmo sítio Mas não Malta sai e fica cegando num soco quente Nunca ficamos ao pé da limusine Oh my god Bora acho que vamos sair todos Zéz põe bolsinhos virem a limusine Ai mãezinha do céu Agora saímos todos juntos Estás a ver Mesmo caindo pela porta principal Só que agora spawnas não sei onde Ou não Não estamos aqui Estamos aqui Estamos lá Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui É só chegar lá e zupa É só chegar lá e zupa É só chegar lá e zupa Então vá Bora 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 É a porta da frente da limusine Ai olha para a limusine como é que está a zez Olha para isto Ai a zez isto aguenta Pá não é dos que aguenta mais Mas ainda aguenta um bocadinho Alguém que marque aí Por favor Vamos até lá Onde é que está Uhum Está a dar aqui pelo salto da tartaruga Ah é lá em cima Estás a ver que eu tenho Tá Bora Siga Vamos passar aqui pela porta da bongo Acho eu Salto único concluído É um salto de merda Deu concluídos É sério A bongo é aqui Ah não é nada É do outro lado da avenida Estamos a conseguir Ih quatro quilômetros A sério É para longe Puta velha Eu marquei bem Eu acho que sim É um carro azul não é? É é é é É isso mesmo Quatro quilômetros Que maluco Bom bora Vamos arrancar e vamos até lá Siga Ih está lá o helicóptero da Bóvia Está lá o helicóptero da Bóvia Bom amiguinhos Estamos a chegar à situação E parece que aquilo de lá O pé está quente já E pois calma Não olha aquele helicóptero da Bóvia Ah está mesmo a olhar para ele O carro está a andar zez O carro está a andar O carro está a andar O carro está a andar O que? É que ainda preciso Ele foi um Então destrói já Ah esse carro da polícia É aí à frente zez Bora E o helicóptero Bora Isso A ioda A ioda A ioda Bora A ioda Como é que eu vou conseguir Levar este carro O carro já bateu O carro já bateu O carro já não para Ah eu tento Eu tento matar o piloto Ok Aí temos três estrelas Estamos entalados Entramos com esta missão O que eu vou fazer é assim Eu vou tentar ultrapassá-lo E tu vais lhe tentar Pôr uma pipoca no piloto sei Será? Ou eu vou ao lado dele e disparo para o piloto Se calhar daqui conseguimos melhor já. IAZEU! Vai ser complicado não? E a bala não passa porque a gajo não tem vidro atrás. IAZEU! Mas eu não explodi o carro. Sério? What the fuck? Eu não consigo estar a conduzir e tentar matar o gajo. Quem é que vai à minha pendura? Então eu vou pôr a tua janela do lado direito colado a IAZEU! E tu a única coisa que tens de fazer é matar o piloto. Tinha como cara? Calma! Calma que ele está aqui. Calma! Deu uma volta? Ele está vindo! Estamos presos. Está onde ele? Está à frente! Já passou! O associado saiu! Eu? C "' eu' オw' Calma 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 c' Calma. A ver se eu consigo roubar. J'á? Então, vá 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 vá. Pega na limusina e pira e pira dai. Eu vou arrancar a fundo! Fazemos assim, larga a limusina e entra a minha pendura Calma, calma, ui, ui, eu vou tentar dar cover Bora, isso, bora, isso, o raitão caiu outra vez, hein? Anda maluco, bora, acelera, acelera Bom, a gente também é só concluir esta missão e tá perto, o raitão Vamos mesmo fora de mão, não, o raitão Ai, fora de mão que a polícia vai vir atrás de nós Isto é que anda-me aqui não, este, este turismo Não sei porque é que fica tão baixo, meu, a câmara fica tão baixo Bom, é sempre a fundo, Zé, sempre, sempre a fundo Eu não sei se a gente tem que despistar a polícia Polícia à frente, cuidado, cuidado Não, 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 a pera Ó, o cheiro aqui destrói o carro, pô, pô Não, isto é melhor irmos lá para o pé e na cidade a gente tenta despistar a polícia Bem, tenta sempre para os pneus, quer para os pistas, que não se verem à frente Vai lá chegar do tipo, tipo carcaça este coisa, não é? É, mas esta missão é mesmo assim, é, acompanhá-lo Oh, cheiro Bora, pisa rico, agora pisa, concentra-te e pisa Bora Vai ser, o problema é quando a gente está no meio de uma cegada Os NPCs, como o Zé, rapidamente, carros de bosta, estão a conduzir com uma velocidade do caralho Exatamente, é, anda Mas agora esquece, agora, tomei-me em modo pila-fuga, poxa Sim, só que o helicóptero, mas acho que a gente está a trás é que eu tô a seis quilómetros e aí tem que virar um bocadinho tem que ser um bocadinho antes e os gás também não fazer a operação se dá a pena não é da tua estrada para um gajo não passar né então com tudo mesmo agora este faz-se a mandar para cima de mim queres apostar ah o gajo tem um fora do carro alguém é uma coisa oh shit come on 6800 de gastos eu sei que o pessoal vai dizer porque é que gosta de um gajo ao lester é para dar mais tem piada tem piada é assim tem piada é a gente a virar a polícia se eu sei que se ligasse ui viram ui ui viste o gajo está do lado da polícia eu vou sair já aqui não vou para ali que só vai dar a descegada é melhor como é que eu vou te safar aqui entramos outra vez olhem-se cá a gente a frente que ele vai acelerar agora oh shit é o npc anda pois ah mano os npcs quando estás em missão esquece vão-me uma velocidade fora do normal já para não falar que se atravessam lá pela frente ah e olha a bolinha de isto ihihihihihihi não te apagas ai que lixado ainda me deu um toque salada f*** eu acho que não dá para entregar no alpão que é bom que ao atraso lá a gente já experimento Oxente estes gajos é que eles foram os pneus né este já foi por isso aí eu tinha ali ensino para furar os pneus viste agora estamos bem instalados com três estrelas para entregar isto mas isto tem que ser entregado agora imagina isso tudo e como com players atrás não mas por acaso os players desta vida são mansinhos são tamis bem instalados o comboio a passar a mora destas e agora Grove Street a sério zé oh mano vocês veem perseguição em alta cilindrada e a maluca vocês fazer esse passeio aqui vai baixar isto bem a cabeça no meio dos joelhos nem era isso fazias na vida real não é não é não e as atraso é de vocês o helicóptero por cima de nós polícia até a frente o helicóptero limpo se chegar a tempo se chegar a tempo eu limpo o helicóptero também te dou helicóptero quando eu cheguei aqui desaparece o galpão desaparece uma marcação já há bocado foi mesmo a bosta não sei porque que aconteceu isso e agora tem uma estrela baixa automaticamente para uma estrela já percebi baixa automaticamente para uma estrela é mesmo do jogo que é para quê porque como tu chegaste à tua zona de conforto mesmo assim tá ali por isso e veio um gajo já tido estrago no com sério é um gajo mesmo e aí há um chato ele deve ir para aí atrás nós não só queria despachar esta estrela para entregar o coisa e agora é ficarmos atentos para ver se o jato aparece para aqui o peça este é uma base ou não e já tá agora já tá tá antes que o gajo apareça né já já e aí a isa aqui não porque o resto turismo é é um carro que eu nunca andei muito haha meu dá pro feito e vai vai queijo turismo é reentregue no galpão de veículos bom amiguinhos está feita a mençãozinha de hoje espero que vocês tenham gostado tivemos cegado assim não com players mas tivemos com polícia entretanto fiz aquilo que prometi no próximo vídeo vamos tentar trazer a entrega destes três veículos em que vamos entregar no mesmo vídeo os três veículos e como é que isso vai acontecer vai ter três câmaras com os dois meses olha aqui hum 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 bem bacana turismo é a este aqui era o gts de seguir gts hum hum esta é a não é lá ferrari é aquela ferrari que o no ahora eu fiz um o chute os carros em casa e o seu seguro estão na outra linha estão felizes com o nosso progresso e querem nos passar umas missões sociais uuuuh tope uuuu espera aí então deixa lá ver então deixa eu me ir ao escritório se eu já tenho para entrega para a gente fazer depois para o próximo episódio se já tenho a entrega de o que é que eu disse há bocado? Peículos especiais? Não, era de coleção, coleção deixa eu ver já aparece aqui, vai ficar para o próximo episódio tenho 3, um é o Bestia GTS que é a tal Ferrari temos o Coquette Blackfin e temos o Turismo R eu faço aqui coleções deixa eu ver se eu tenho alguma precisava de um Night Shade neste precisava de outros 2 e neste aqui precisava de 4 Sting Rally, 770 é continuar a fazer, de qualquer maneira eu não vou fazer coleções, eu sei que provavelmente as coleções vão dar mais dinheiro o que eu vou fazer é tentar entregar estes 3, ou desde o Zoom, digam vocês ou nós continuamos a fazer vídeos a roubar carros até ter o galpão mesmo cheio até termos uma coleção para poder entregar mas há coleções que eu tenho que trazer mais do que um membro e os pelos vistos, a garagem vai ficar aqui cheia de carros fica muito giro, não é? tu entras dentro da garagem tem uma teca de carros aqui roubados vão estar estacionados uns aqui, outros ali provavelmente aqui nestes macacos aqui atrás também vão estar carros aqui, não é? olha aqui provavelmente aqui vão estar uns carritos também está-se bem bom, amiguinhos espero que vocês terão gostado desse lado o que o Rico conta é que vocês rebentem com esse putuzinho no like vou deixar o Yoda e o Raitão dizer um chá a vocês até à próxima pessoal que me dá um abraço ah, os exaques likes é o antes de vazarem e vemo-nos por aí no canal com vocês é Rico Fazeres até à próxima e fui, obrigado tchau